Amor é pra pouco a hora de me tratar Tenho na minha mente que não fui eu que errei Passei pra dizer que sinto falta, mas não dá Tantas e tantas vezes eu me precipitei Em me iludir achando que não ia acabar Mas eu vou sair pra distrair Ouvir um bom som Aproveitar sozinho já que o clima tá verão Talvez se eu insistir, sei lá, acho que não Acho que não A gente brigou e eu mandei ela embora Saiba, não vou te esperar Além do retorno e as balas lá fora Prefiro um chá que é pra te relaxar Ela brinca demais Joga na minha cara, faz de um jeito que é de impressionar Menina, mandou na noite vira uma criança Eu quero te ver aqui, quero te ver Cuidado com o medo, eu corro o perigo Tenho muito medo de me apaixonar Às vezes refleto, coração indeciso Será que eu fico? Não fico, não devo me chatear Não drummo no sofá pra priorizar ninguém Se quiser deitar na cama, se resolve, fica bem Se quiser continuar, não me passa de refém Não sou inconveniente No fundo eu me preocupo com o futuro da gente Não deu certo comigo, pode ir embora Os planos são de Deus, se tiver que voltar não eu volto Segue sua vida, curte com as amiga Espero que você esteja bem, porque eu tô bem também Fiquei sabendo que você tem alguém A gente brigou e eu mando ela embora Saiba, não vou te esperar Além do retorno e as malas lá fora Prefiro chá que é pra não relaxar Ela curte uns beck, ela curte um samba Ouvindo boca louca pra amenizar Eu tô com a vida meio bagunçada E não pense que tô na busca de alguém pra querer me arrumar Ela brinca demais, joga na minha cara Paz de um jeito, quer te impressionar Menina mandou na noite, vira uma criança Eu quero te ver aqui, quero te ver dançar Sou sua playlist cheia de sofrência Para e pensa Nos autofalante da morena Vivos 22 só dá o pai na cena Só dá o pai na cena A gente brigou e eu mandei ela embora Saiba, não vou te esperar Além do retorno e as malas lá fora Prefiro chá que é pra não relaxar Ela brinca demais, joga na minha cara Paz de um jeito, quer te impressionar Eu tô com a vida meio bagunçada E não pense que tô na busca de alguém pra querer me arrumar Eu te ofrendim Agora é pra pôdia Agora é pra popôdia Duque toda Obrigado.